Como introdução à história do Brasil, é fundamental verificarmos o que estava acontecendo na Europa que tornou, afinal, tão necessário assim encontrar um caminho marítimo para as Índias. No primeiro momento, vamos falar da capitulação do Império Romano diante das invasões bárbaras e diante dos problemas internos, e da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, quando os canhões de Maomé III finalmente conseguiram derrubar as poderosas muralhas de Constantinopla, fazendo com que ali se estabelecesse um império otomano, muçulmano, e não fosse mais possível aos europeus chegar por terra até as Índias. Devemos nos lembrar que era importante essa viagem às Índias, porque ali, pelo século XII, até praticamente o século XX, não se havia inventado geladeira, e uma maneira bem simples, e se não tão simples, pelo menos, uma grande alternativa viável era tornar os alimentos mais palatáveis condimentando-os. E onde se encontravam os condimentos? Na Índia? Nas Índias, né? É como se referiam à Birmania, Índia, Paquistão, onde hoje é toda aquela região lá, não só da Índia, mas também do Sudeste Asiático. Nós vamos ver no próximo mapa. Mas, enfim, o que estava acontecendo na Europa? Veja bem. Os Hunos se reuniram finalmente e eles eram hábeis cavaleiros e exímios na arte do arco e flecha e levam terror a toda essa região. Da mesma forma, os vikings começam a executar raids dentro de um império romano já cristianizado e trazer terror a eles. Nesse momento, os romanos já têm uma certa relação com os francos, que finalmente conseguem se organizar depois da derrota que ocorreu séculos antes dos gauleses, face aos romanos. Os francos já começam a se organizar, os godos também começam a se organizar, e têm relações não muito conflituosas, não tão pacíficas também, mas, enfim, não são perigo imediato aos romanos. Como as invasões dos Hunos e dos vikings e também dos saxões que avançam da Grã-Bretanha chegam até a França com o apoio dos normandos, eles colocam em perigo, do ponto de vista das guerras externas, a dominação romana do Ocidente. O Oriente sempre lidou com esses bárbaros, com essas invasões, tanto com os Hunos quanto com os outros bárbaros com quem se relacionavam, sempre lidou com muita força e suborno. Pagavam caro para ser deixados em liberdade, para ser deixados em paz. E, como já se disse, as muralhas de Constantinopla eram feitas de maneira a impedir qualquer forma de ataque, pelo menos assim pensavam eles. Repito mais uma vez, por gentileza, refira, remeta-se à página culturabrasil.org, onde eu coloquei um texto especial sobre a ascensão e queda do Império Romano, as invasões bárbaras, a divisão do Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, e isso é interessante. Aqui estamos apenas rememorando para ver por que se tornou necessário aos europeus encontrar um caminho marítimo para as Índias. Então, neste momento em que o Império Romano do Ocidente está sendo atacado por todos os lados internamente, ele tem uma sucessão de governantes fracos e governantes corruptos e até ensandecidos como Nero, Calígula, enfim. O Império Romano está em crise interna, crise de liderança, uma crise interna que é exacerbada pelo surgimento do cristianismo, o Império Romano até então pagão, seguidor daqueles deuses da mitologia clássica greco-romana, agora se vê em face a um Deus único que privilegia os pobres, os escravos e tal. É um discurso que o Império Romano leva bastante tempo para assimilar. Então, esse choque, essa modificação interna do cristianismo, mas os ataques externos dos bárbaros fazem com que o Império Romano se fragmente, se dilua e o que acontece na Europa, ao fim e ao cabo, é uma mesclagem do que restou do Império Romano com muitas tradições e costumes dos bárbaros que se imbricaram no Império Romano do Ocidente. Já o Império Romano do Oriente manteve-se tão puro quanto possível, até que em 1453, como já dissemos, as muralhas de Constantinopla caíram diante dos canhões de Malmé III. A propósito, também refiro a minha página ao Islã. Por gentileza, verifique na parte de História Geral o surgimento e a expansão do Islã. Lá se virá, por exemplo, que em um determinado momento o Islã se expandiu por toda essa região sul da Europa, a África e até Península Ibérica. Os muçulmanos dominaram a Península Ibérica por cerca de 700 anos. Veja que há muito de nossa cultura e muito de nossos costumes e de nossos sentimentos que se parecem com aqueles preconizados pelos muçulmanos, pelos árabes. Eles foram contidos na Batalha de Poitiers na França, eles foram contidos, não avançaram. E se começou um processo que foi culminar, um processo de combate aos muçulmanos que foi culminar com as cruzadas que também estão bem explanadas na parte de História Geral. Aqui, rapidamente, nós vemos que aos poucos o condado portugalense consegue se autonomizar e se tornar o primeiro reino absolutista da Península Ibérica, expulsando os muçulmanos com a bravura dos portugueses e se tornando realmente o primeiro reino absolutista da Península Ibérica. A Espanha em segundo lugar, com as casas de Castela e Aragão, que dominam a casa de Navarra ao norte, e expulsam, finalmente, em 1492, no ano emblemático de 1492, é o ano em que Colombo faz a sua viagem até o continente que nós hoje chamamos de América. Em 1492, a Espanha, ao expulsar os muçulmanos de Granada e Isabel de Castela e Fernão de Aragão casarem-se e dominarem o reino de Granada, faz da Espanha o segundo estado nacional de corte absolutista na Península Ibérica. Com relação ao que acontece aqui, num primeiro momento, os sábios que saem de Roma e vão a Constantinopla fugindo dos bárbaros, séculos mais tarde, quando da invasão muçulmana, estes sábios, não mais aqueles sábios, seus descendentes, seus aprendizes e tal, voltam de Constantinopla até a Península Itálica, incrementando significativamente o que ficou conhecido como Renascimento, é o Rissordimento, que começa aí, por volta de 1453, com esse impulso que chega lá do Império Bizantino e toda essa imbricação de culturas, toda essa discussão de culturas distintas e maneiras distintas de viver o mundo. Vamos acabar por aqui, terminar por aqui este pequeno pedaço e passar para um segundo mapa onde aprofundaremos um pouquinho mais essas questões. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.